Que bom que vocês vieram O senhor nos poderia conceder uma entrevista? Se eu souber do que se trata É simples Eu pergunto e o senhor, o senhor responde Interessante, no entanto, não Tire isso da frente do mestre, professora Pécio Bochal, quem me autorizou a interferir sem a minha autorização? Não, fora daqui, Biltri Sacripanda, fora daqui É pique, é pique, é ara, é ara, é ara, é ara, é ara, é ara Agora é minha vez, agora é minha vez Esse é um título de cidadã honorário de Micrólix Valioso pra chuchu Ó, tem isso aqui também Ó, esse é da dona Nhanhanhan É uma asa de mosca pra você usar de abano Ai que legal, que mau gosto Ó, isso aqui é um chocaio de espantar a tristeza Quando a tristeza vier, você chocai assim, ó E a tristeza vai embora Ó, e esse aqui é quando você quiser falar com a gente Bom, então, chegou a minha hora, né? Que horas? Toma aí É o que eu tô pensando? Não Eu sei que você sabe que eu me escondi um montão de vezes no mato Pra comer escondido os meus bombons E eu guardei esse pra uma ocasião especial E essa é uma ocasião especial Muito obrigada, o que aconteceu Parabéns Fala bem Obrigada Eu adorei, má Debrei muito Ah, a gente já tava de saída, Su Majestade, você vem com a gente? Enclou fora dessa, tá?